Seu Zé revela o que o seu Zé quer te revelar. Vamos descobrir, pessoal? Traz pra cá a sua energia. Vamos ver o que o seu Zé quer te falar hoje. Opção 1 é o cristal amarelo. Opção 2 é o cristal roxo. Pra você que escolheu o cristal amarelo, seu Zé manda te dizer o seguinte. Magias e feitiços e justiça e equilíbrio. Seu Zé manda te dizer o seguinte. Quem agiu por maldade, quem agiu pra te perjudicar, a espiritualidade está equilibrando a situação. A espiritualidade vai fazer justiça na sua vida. Não tenha medo de macumba, de magia de olho grande. Quem te protege é maior e seu Zé tá te defendendo. Opção 2 é o cristal roxo. Seu Zé revela. Seu Zé revela pra você o seguinte. União, casamento, boas notícias. Pra você que quer um novo amor, está vindo um novo amor. Pra você que quer uma reconciliação, vem a reconciliação. Seu Zé trazendo boas notícias. E pra você que quer realmente continuar um relacionamento bom com a pessoa que você tem, seu Zé tá abraçando você. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão. 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 O que é isso?